O dia 2 de janeiro Nosso último dia aqui nessa Nesse hotel Essa estadia se encerra aos meio dia De Pernambuco até Argentina De bicicleta sozinho O que é isso aqui? Que massa Hoje eu vou fazer a limpeza Já fiz algumas limpezinhas As coisinhas pra eu comer Agradecer a Andrea e a Ana Por ter patrocinado tudo isso Se não eu tinha passado o final de ano A virada de ano em algum posto de gasolina Sei lá E vamos lá desmontar a bike E não esquecer do cartão Vamos desmontar a bike Porque A gente vai almoçar Meio dia E aí você precisa levar a bike Pra revisar Pronto, aqui tá a nossa bike A gente vai ter que retirar Tudo pra colocar A bike no carro Porque a gente vai almoçar A Andrea vai vir nos pegar A gente vai almoçar E conseguir uma sapatilha No último vídeo A gente tinha Tá pedalando o sentinete Então Eu já tenho o dinheiro De comprar uma sapatilha nova E a gente vai comprar E aí E aí E aí E aí